Oi Zombei, descei, desombei Cortei com minha peixeira Tudo mal que encontrei Fui caminhando, enfrentando As terras que o sol secou Até chegar à cidade Dos homens que Deus olhou Que o Santo Padre perdoe A triste comparação Melhor viver no cangaço Que a tal civilização Brinquei com o mal Brinquei Sorri Quando matei Eu vim pra ser Melhor Cheguei Aqui chorei Brinquei com o mal Brinquei Sorri Quando matei Eu vim pra ser Melhor Cheguei Aqui chorei Fui caminhando, enfrentando As terras que o sol secou Até chegar à cidade Dos homens que Deus olhou Que o Santo Padre perdoe A triste comparação Melhor viver no cangaço Que a tal civilização Brinquei Brinquei com o mal Brinquei Sorri Quando matei Eu vim pra ser Melhor Cheguei Aqui chorei Brinquei com o mal Brinquei Sorri Quando matei Eu vim pra ser Melhor Cheguei Aqui chorei Eu vim pra ser 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 Tu Tu